Climate Now, em colaboração com Copérnicos. Olá, bem-vindos a Climate Now, o programa mensal sobre o que está a acontecer ao nosso planeta. Para começar, estamos num aterro sanitário na Polónia para perguntar como é que as lixeiras podem reduzir as emissões de metano. Geralmente, a maioria dos aterros sanitários não se preocupa com a forma como o elemento orgânico é armazenado. Portanto, é um problema grave e precisa de ser resolvido. Primeiro, vamos verificar os últimos dados do Serviço de Alterações Climáticas do Copérnicos, que mostram que numa escala global as temperaturas em setembro foram 0,3 graus Celsius acima da média de 1991 a 2020. Isto torna o quarto setembro mais quente do que há registro. Neste gráfico, podemos ver em azul que grande parte da Europa, Rússia e Sibéria foi mais fresca do que a média do mês passado. Também foi mais fresco na Austrália, sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e norte da Argentina. Depois podemos ver esta enorme área a vermelho escuro na Grunlândia, onde as temperaturas estiveram mais de 8 graus Celsius acima da média no mês passado. O glaciólogo Jason Boggs esteve na Grunlândia em setembro e diz que foi devido ao clima invulgarmente quente a sul. A regra geral, em setembro, a época do gelo está a chegar ao fim. Devido a esta circulação persistente que atrai ar do sul, as temperaturas estiveram bem acima do ponto, atingindo um pico a 10 graus Celsius acima do gelo, por isso choveu em vez de nevar. Depois, o furacão Fiona trouxe algum calor e umidade extra à Grunlândia no final de setembro. Agora a nossa reportagem sobre os esforços para reduzir as emissões de metano dos resíduos domésticos. O metano é um poderoso gás com efeito de estufa ou 84 vezes mais potente que o dióxido de carbono durante um período de 20 anos, pelo que a redução do metano é parte da solução para abrandar o aquecimento global. Fui a uma instalação de eliminação de resíduos no sul da Polónia para ver como se faz. Este aterro sanitário perto de Cracóvia recolhe diariamente centenas de toneladas de resíduos domésticos, resíduos que produzirão metano se forem deixados apenas a decompor-se. Após a triagem é compostado, na presença de um bom fluxo de oxigênio, um primeiro passo para conter a emissão de metano, como explica o gerente. Este processo de compostagem não produz metano porque é um processo aeróbico. Portanto, aqui o biorreator de compostagem tem tubos no chão que areijam o material, o que acelera o processo de compostagem. Os resíduos acabam por ser compactados e cobertos com terra. Continuam a produzir metano pelo que os operadores extraem o gás e utilizam no pré-energia. Aqui temos um sistema de extração de gás ativo e o metano é extraído do aterro sob pressão. Há uma pressão negativa ao vácuo nestes tubos que traz o biogás para uma central bioelétrica onde a eletricidade é produzida. O metano é mais leve que o ar e continua a escapar, apesar das bombas de vácuo. Assim, Marcin Kalemka trabalha para detetar as plumas de gás. Detetámos uma pequena fuga, mas é bastante pequena. Agora precisamos de a marcar nos mapas e de passar esta informação aos gestores dos aterros para que possam tomar medidas corretivas. Na União Europeia, um quarto das emissões de metano produzidas pelo homem provém dos resíduos e muitos aterros sanitários não estão devidamente equipados para capturar o gás. Esta é, sem dúvida, uma medida mais rápida do que a redução das emissões de carbono. A redução das emissões de metano parece fácil, quanto mais não seja, porque traz também um claro benefício financeiro para as empresas envolvidas. Por conseguinte, é rentável não só por razões climáticas, mas também por razões financeiras. Reduzir as emissões de metano dos resíduos é apenas uma parte da tarefa de redução dos gases com efeito de estufa que temos pela frente. Pode ler mais sobre isso em euronews.com.br. Até à próxima.